oi gurizada beleza recebi aqui hoje esse pacotinho aqui da gear best e eu sei o que que é na verdade vai ser o meu primeiro hexacóptero quero abrir aqui com vocês é evidente que eu tô abrindo pelo lado errado eu não faço isso mas olha que maravilha olha o tamanho do negócio bom eu sabia que ele era pequeno mas não sabia que era tão pequenininho eu olhava essa foto aqui tá aparecendo aí do site mas o tamanho de uma mão o que me chamou a atenção nesse quadricóptero aqui não foi nem a questão do tamanho ou também questão do tamanho pessoal desculpa interromper o vídeo de vocês aí tá eu tive que fazer essa interrupção eu estou algumas características que esse modelinho aí tem que consta no site da gear best como vocês podem ver aí são a função de return to home e a função de headless mode tá que são características notadamente de modelos com gps né esse aí evidentemente não possui gps mas como entusiasta às vezes tu quer acreditar no negócio né sei lá já comecei a pensar que pudesse ter um medidor de rssi ou alguma outra coisa que soubesse para que lá que está o rádio não sei tá então já avisei pessoal do dia best que a informação no site deles está errado tá não desmerecem nada o equipamento continua sendo um brinquedo mas tem esse detalhe aí quem olhar lá vai ver essa função já saiba que não tem tá segue o vídeo aí falou então aí tá o quadricóptero em si tem uma caixinha que deve ter o resto das coisas aqui um rádio muito semelhante a outros mini drones aí micro drones disponíveis cabinho para carga hélice de reserva podem ver aqui ó hélice de reserva cabinho para carregar o manual e aqui então o sujeitinho bateria interna né ou seja não adianta comprar outras baterias mas nada de ruim isso aí né esse aqui é um outro exemplo né bateria interna é legal igual mas aí pessoal como é que eu vou dele então na prática liga aqui liga o radinho ele vai calibrar aqui não vai funcionar porque eu tô com ele na mão então ele não consegue calibrar tá mas eu vou precisar colocar aqui pra cima ó até que deu coloco de novo e volto não sei porquê e na terceira ele vai tá então vou fazer de novo aqui colocar na estante e a gente vai testar ele então vou ficar aqui atrás da câmera tá vamos decolar com ele e tem uma característica muito interessante né que todo exapóptero tem que é a incrível estabilidade e uma coisa muito bacana dele é aqui a questão da dos modos de voo então eu consigo apertando aqui tornar ele muito mais ágil né daqui a pouco eu vou acabar batendo ele o legal desse carinha aqui principalmente para quem está começando é que não tem muita diferença entre tu pilotar um multirotor desse tamanho aqui e tu pilotar um multirotor de um porte maior não no sentido de características dinâmicas mas sim no sentido de conseguir gerenciar onde é que é a frente para que lado que tu mexe aqui quando ele está virado para ti quando ele está virado para frente e nesse aspecto é muito legal porque é muito resistente eu posso pegar ele tocar no chão ele não vai quebrar vocês viram como ele é resistente? uma outra coisa bacana nele é que ele tem 3 modos de voo o low, o médio e o high esse aqui é o modo low vocês estão vendo que eu dou o comando e as reações dele são bem tranquilas se eu apertar esse botão aqui ele passou para o modo intermediário e aí as reações dele já começam a ficar mais espertas e se eu colocar no modo high ele vai funcionar também de forma muito esperta e se eu colocar esse comando aqui até o máximo em qualquer uma das posições ele vai fazer um flip vocês vão ver que ele tem um probleminha que ele perde muita altitude quando ele faz um flip eu vou fazer aqui agora, vamos ver se eu consigo é, vocês viram ele foi até o chão encostou no chão e virou vou tentar de novo mesma coisa a parte bacana dele é que como vocês estão vendo aí ele é bastante responsivo né embora ele tenha olha o pacote que eu fiz na minha tv embora ele tenha uma certa dificuldade em manter a altitude ele aparentemente tem os motorzinhos fracos e tal mas nada que atrapalhe olha aí ó, ele faz qualquer coisa então eu acho que um dorso ele não faz mas é muito bacana, tu vê um negocinho desse tamanho aqui com esse nível de estabilidade olha só que coisinha bonitinha aqui voando vocês estão vendo que ele está com uma tendência de ir para frente isso aqui deve ter sido devido na hora que eu liguei ele não está exatamente na horizontal mas como ele tem um botãozinho de trim aqui ó eu consigo trimar ele para ele então ficar paradinho vamos ver se a gente consegue deixar ele mais paradinho que der a bateria dele ó é de aproximadamente 5 minutos a duração do voo e ela começou a acabar agora ó depois que começou a piscar tem uns 15 segundos para pousar ele então, praticamente todo mundo já teve um quadricóptero pequenininho assim mas é muito interessante também um hexacóptero eu tenho um quadricóptero o movimento do quadricóptero nem de longe é tão exato quanto esse aqui os únicos problemas dele realmente são que a potência dele deixa um pouquinho a desejar tu vai fazer um flip e ele vai cair se tu quiser dar para o teu filho por exemplo ele vai ter que ir para a rua para fazer um flip e uma outra coisa é a questão do alcance esses dias eu levei ele para o clube e decolei com ele tranquilamente e logo logo eu perdi o alcance e ele simplesmente foi né cara, foi um fly away legítimo desse carinha aqui esse aqui evidentemente eu vou abrir ele para ver qual a possibilidade de redução de peso e também você sabe né, tudo que eu boto o olho eu já começo a imaginar se dá para botar FPV acho que é muito pequenininho mesmo que desse ficaria uma coisa muito conceitual não seria muito divertido mas é isso então pessoal, está aí uma boa opção para quem quer um brinquedinho para quem quer comparar a diferença de estabilidade a diferença de precisão do hexacóptero para um quadricóptero também é uma excelente opção era isso então, espero que tenham gostado e vamos em frente, falou gurizada, um abraço e vamos lá! e aí e aí e aí